Cunhadão Ele não, meu amigo de cachaça daqueles bem parceirão Ele não, ele não Ele não chegou em casa, me apresentou cunhadão Cunhadão gente boa Ele não, meu amigo de cachaça daqueles bem parceirão Ele não, ele não Não acredito que isso aconteceu comigo A minha irmã arrumou o partido Mas com churrasco reúniu toda a família Pra apresentar o mixaria Chegando lá, olha só o que aconteceu Era um parceiro de cachaça, o Praga era amigo meu Chegando lá, olha só o que aconteceu Era um parceiro de cachaça, o Praga era amigo meu Minha irmã chegou em casa, me apresentou cunhadão Ele não, ele não Ele não, meu amigo de cachaça É meu parceiro de bonecas Ele não, ele não Será que tem alguém pra me ajudar nesse momento, Cristiano? Aí, chego Cristiano Ferreira Cristiano Ferreira se apresentando para serviços legais Não acredito que isso aconteceu comigo A minha irmã arrumou o partido Barco churrasco reúniu toda a família Pra apresentar o mixaria Chegando lá, olha só o que aconteceu Era um parceiro de cachaça, o Praga era amigo meu Chegando lá, olha só o que aconteceu Era um parceiro de cachaça, desgraça, era amigo meu Minha irmã chegou lá em casa e me apresentou cunhadão Eu dissei, ele não, ele não Meu amigo de cachaça Daqueles, meu parceiro Eu dissei, ele não, ele não Não, 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 não Nem vem, nem vem Essa história de cunhado, parceiro Agora ela vai ficar sabendo em todos meus povos Meu Deus, chegou em casa e me apresentou cunhadão Ele não, ele não Meu amigo de cachaça Valeu, grisada do Grupo Bahá Bastê, louque, meu véio Vou ter dado em presente esse real Ele não, meu amigo de cachaça Mas bem embrulhadinho Pra ver, cê vai e fica Ele não Só faltava agora seu gaiteiro, meu cunhado mesmo Ainda bem que não é, né, ô, amaldiçoado Soca no balanço, meu gulizinho Agora tu, cunhado velho Vai saindo de fininho Vai caindo da boca igual dele tem podre Sai da minha aba, sai pra lá Minha aba, da minha aba Minha irmã chegou lá em casa Me apresentou cunhadão Eu disse, ele não, ele não